Olá, terratos alienígenas! Esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês as estréias Netflix do dia 16 de abril. E antes que eu conto para vocês quais são as estréias do dia, eu peço para que vocês se inscrevam no Guia Definitivo de Tudo e clique no sininho para receber as nossas notificações. Assim, todos vocês vão ajudar com o crescimento do Guia Definitivo de Tudo. Só lembrando que essa é a listagem oficial que foi divulgada pela Netflix e podem ocorrer algumas alterações de datas no decorrer do mês. 16 de abril vai estrear Super Monstros Super Amigos para Sempre. Na primeira noite da primavera, os super monstros e suas famílias se juntam para comer, se divertir e jogar no parque e encontrar seus adoráveis monstrinhos de estimação. E terratos alienígenas, essas são as estréias Netflix do mês de abril, parte 2. Comentei aqui quais títulos vocês mais gostaram. E se vocês não viram ainda, vão lá e confiram o vídeo com a parte 1 dos lançamentos do mês de abril do catálogo Netflix. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem o nosso canal, clique no sininho para receber as nossas notificações e façam um comentário bem legal nesse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho